Música Ora boas malta, cá estamos então nós para mais uma review, desta vez mais um líquido, novamente mais um líquido da Vape Factor, a fabricante nacional, e o líquido que vamos então experimentar será o Oriental SE4. É um líquido que, de acordo com o fabricante, neste caso a Vape Factor, que podem visitar em www.elcigarette.com, a descrição que diz é uma mistura complexa de 3 aromas de tabaco, com nuances tropicais, a base será o Oriental 4, daí ter oriental no seu nome, tem por base um rácio 75Bg, 75Bg, podendo então inverter, ou seja, fazê-lo 75Bg, 25Bg. Não fazem 50% de rácio neste aroma, por entenderem que este será então o rácio adequado para este tipo de líquido. O que é que eu posso dizer? O líquido representa uma rácioinha com cap de segurança, vem no rótulo as descrições licenciais, neste caso Vape Factor, Oriental SP4, a indicação de porcentagem de nicotina, neste caso, será de 8mg, mistura obtida por processos de DIY, de Uric Yourself, tem a indicação de glicerina, propenoglicol, água, mais o aroma, validade, fevereiro de 2012, e tem a indicação de que todos os componentes são certificados e fornecidos pela Flavor Act. O que é que eu tenho a dizer? Há até também o símbolo. Acho que nesta etiqueta, que também está bastante bem concebida, falta apenas a indicação do rácio, porque por vezes nós podemos pôr o líquido um pouco de parte, e quando quisermos voltar, ou se quisermos indicar um amigo, ou qualquer outra questão que possa vir a surgir daí, tínhamos sempre a indicação aqui, este por acaso não o trouxe, e acho que era mais uma informação que complementava este rótulo, que só por si já está muito completo. E este é então o Oriental SP4. Como os outros líquidos que mostrei anteriormente, é um aroma, neste caso a cor que ele apresenta, então obviamente será um amarelo torrado, a dar para o âmbar, uma cor algo escura. A nível de cheiro, vamos ver. Ok, tem uma aroma diferente, daquilo de facto estamos habituados. Um aroma agradável, algo adocicado, não muito. Mas nota-se que tem uma base atabacada no seu fundo, mas é um aroma que é bastante agradável. Isto tem um nível de cheiro. Agora vamos ver, a nível de vaporização, como é que ele se comporta. Para isso, vou utilizar um AT306LR, da Cisco, com o KUSB a 3.7. Vamos então ver. Vamos, para o meu lugar, ametecer um pouco. O AT, já está. Vou colocar a Drip Tip. Está a funcionar. Vamos então ver. Como podem ver, a nível de produção de vapor, tem uma ótima produção de vapor. A nível de Trotit, está lá. Perfeitamente para aquilo que foi concebido. E o aroma, de facto. É um aroma um pouco complexo. Mas que o torna bastante agradável. para o aroma desenvolvido de Polyvape, Nota-se, de facto, que tem a base atabacada. E a tal mistura de nuances tropicais, acabam por suavizar esse mesmo aroma. E o que torna muito agradável. Para o aroma desenvolvido de Polyvape, está mesmo muito bem concebido. Porque, de facto, não é aroma nada enjoativo. É um aroma muito suave. Bom. Trotit. 18 miligramas. Está lá no ponto. Aquilo que se quer. Produção de vapor também está boa. Não é enjoativo, novamente. Mas também não é seco. É, então. Como é que acabamos de dizer, será então um oiterno. É ligeiramente adocicado. Talvez daí da parte dos armos tropicais. Mas que o torna, de facto, um líquido muito, muito bem concebido. É um líquido que me agrada bastante. Aldevape está lá. É isso mesmo que se quer. Estou a utilizar no Ati. E ele é aconselhado para utilizar também em cartomizadores e em tanks, de facto. Deve ficar bastante bom. Se assim, se me passa na prova do Ati, certeza que vou colocar em cartomizador. O que é que eu posso dizer para já? É um aroma bastante agradável. Gosto muito. E acho que vale a pena, neste caso. O Oriental SP4. Mais um líquido premium. Da Vape Factor. Neste caso, podem encontrar em www.lcigarrete.com Esta foi, então, a minha review. Este líquido. Espero que tenha sido útil. Espero que tenham gostado. É uma questão de experimentar. É uma questão de me verem. Quanto a mim, vale bem a pena. Até lá. Deixo-vos com mais uma vaporada. Até à próxima. Tchau. 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 Amém.